o pessoal aqui quem tá falando é Flavinha Rodrigues e a gente tá aqui no meio do campo uma fazenda enorme para ir gravar uma casa muito antiga então vou ver se eu consigo aproximar o vídeo para ver o local que a gente vai ir tá lá longe ainda mais perto eu filmo novamente ó os quero quero aí ó protegendo o território e eu mando a mãe na frente a mãe vai na frente para abrir caminho mas vai lá vai lá mãe não desanima não desanima que ele tá quase chegando quanto for quero quero não dá nada e aqui quem tá falando é Flavinha Rodrigues e eu encontrei essa casa aqui no meio de uma fazenda e vamos entrar ali ver se a gente consegue gravar casa é muito legal dá uma geral aqui ao redor vou entrar aqui pela porta da frente uma casa muito show olha que legal essa casa tá no lugar maravilhoso maravilhoso demais vou filmar mais ali fora para ver que show pessoal dá uma olhada que casinha top no meio de uma fazenda só campo então tá aí Flavinha na estrada em mais essa descoberta casinha show perdida no meio de uma fazenda de criação de gado lugar legal demais valeu a pena conhecer e o sol tá maravilhoso e aí 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 e aí